Eita, peraí, tão raidando, mano Aqui do lado Não é pra fora não, pra dentro E, boa Calma que a gente já terminou essa base aqui Fechei o teto aqui Não, não fechei Vamos dar um counter Cadê o silenciadorzinho? Vamos lá Era pra cá que deram? Explodir uma bomba só Eita, caiu um airdrop, mano Tem 300 ali do outro lado E um aqui Esse cara aqui estoura só uma bomba e vai embora Entendi Será que é trap? Acho que tomaram um raid aqui mesmo Aqui mesmo tomaram O cara quebrou o armário do maluco, mano Deve ter dado o going deep Quebrou o armário e entrou e levou tudo Vou aproveitar pegar esse porquinho aqui Pô, a gente vai precisar bastante de couro, mano Pouco a pouco a gente vai upar nossa base, mano Só não ter pressa Vamos lá, galera Vamos dar uma farmada aqui Tem minha jackhammerzinha Preciso de material, galera Metal Falando nisso Aproveita pegar o couro desses bichos, mano Uma base aqui Bem perto do nosso ladinho Nossa, tá ali, ó Pra baixo Uma estrada boa pra gente poder farmar também aqui do lado Com esse vizinho aqui, ó Isso aqui Uma sombra Nossa, deu pra fazer até bastante seringa aqui, ó Um tanto que a gente pegou de bicho ali Aí, ó Top GG, mano Deixa eu ver como é que tá a nossa produção aqui de disparadas Boa Bom, agora a gente tem que ir atrás de scrap pra poder fazer aqui a Mesa 3 Vou farmar de picareta Farmar de picareta Como eu não vou lá Entrar na radiação em si Ah, não vou sim Vou entrar na radiação sim Eu não tenho os cartão, mas eu tenho Tenho o rasmat Dá pra pelo menos farmar aqui o Os prédiozinho ali do lado Tem a radiação Aí a gente pode pegar um Lute bom pelo menos pra gente Ali, ó Tem a caixa d'água também Aqui que era aquela É aqui mesmo Preciso olhar nessa caverna, mano Curioso pra ver o que tem dentro dela Então Bem, sempre estamos tranquilos GG Gostoso Ó, já pegamos uma Jackhammer Vamos farmar Jackhammer, né Pega a minha Tomizinha Tem gente aqui A praga É que eu entro no túnel Ele me ouviu e ficou com medo também A gente vai subir aqui rapidinho Esse aqui é arriscado, mas não tem nada aqui Tão importante, então Hum, mirinha Top Lensadorzinho aqui Minhas Eu acho que ele entrou ali, ó Possivelmente ele vai sair ali Ó, ele deve ter pego a caixa ali Achou coisa boa e vazou, mano Eu vi meu barulho e vazou Ele tá farmando aqui ainda Opa Falta 4x Falta 4x Tomou Ah, safado Ela tá me observando já de longe, é Onde ele veio mesmo Eu nem lembro de onde ele tava atirando Safado Pala de fogo ainda Mas olha aqui que eu não tenho muita vantagem aqui não Eu acho Na verdade eu tenho vantagem ali, eu acho O que é tão É que eu tenho pouca bala, velho Eu só tenho tranqueira na verdade aqui, né Então É que eu tenho medo Caramba, não morre? Nossa, tô mal, hein? Eu não sei se Tom Zangumira X8 é bom, então. Ui. EG. O que é da mãe? Ah, tá ali, ó. Eu vi ele passando bem ali, ó. Agachadinho. Deixa eu ver que ele vai sair ali. Deixa eu ver ele passando ali, agachadinho. Tá lá. Tá de cabeça de lobo. Quero levar isso aqui pra casa primeiro. Depois eu vou tretar, mano. Deixa eu ver lá nos bandidos. Eu podia roubar essa semi dele, né? Apesar que é 100 minutos. Olha eu tomando tiro, quer ver? E? 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 A reciclagem. Com certeza o cara vai dar home, mano. Uh! Caceta, que susto, mano. Uh, GG. É isso mesmo. É o mesmo carinha que ele tentou me matar. Pega aqui uma machadinha. GG. E aqui, ó. Essa 12 aqui. Mas eu tenho aqui pra jogar fora. Aqui, ó. Pega essa daqui fora. Pega essa shot gun também. Valeu, meu irmão. Uh! Só preciso acostumar agora com a mira X8 aqui na LE, que eu não tô acostumado. E a cadência dela também é bem diferente, mano. Cadê minha base, que eu nem sei onde que é. Tá dando bom. Pouquinho em pouquinho a gente vai catando lucro, mano. GG. Conseguimos aqui nosso metalzinho. Metalzinho não. Nossos scraps. A gente vai fazer agora a mesa 3. Ó, rapidão. Uh! 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 Tirar essa... Uma daqui. Ih! Será que não cabe? Tem que fazer essa... Eu já fiz uma vez essa base toda torta, mano. Eu tenho que pegar o armário por cima, tá ligado? Ou por baixo da mesa. É horrível. Vamos fazer o quê? Já foi. Belezinha, belezinha. Vamos começar a muretar essa parada. E aí, GG. Nem eu vou poder bisblotar ali. Deixa eu ver se ficou alguma falha aqui. Colocar mais um... Um muro aleatório aqui, GG. Tá bom. Bom, a nossa base já tá... Praticamente... Quase pronta. Eu vou pôr só esse... Esse coisa aqui lá em cima, ali. Aí, eu vou pôr umas trepes ali. Beleza, GG. Colocar... A portita aqui. Trava. GG. Tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Aqui, eu vou fazer proteção... De metala. Aí, eu precisava prender... Proteir essa parte, né? Apesar que eu não vou precisar de... Eita, tá travando tudo. Vou fazer... Vou fazer aqui, ó. Vou fazer isso daqui. Pronto. Aí, aqui... Colocar uma porta... Mais uma porta. Aqui, outra. Aqui, vai ficar um lootzinho top, mano. E assim, ó. Aqui, vai ter nosso lootzinho também. Uh! Vou metalar isso daqui. GG. Boa. Ah, deixa eu pôr a cama aqui também, ó. Vai ter uma cama em cima, mano. Em cima. GG. Nada de casa é grande, galera. Tá tranquilo aqui, ó. Fica suave. Tá bom, já. O importante é que essa basezinha aqui já... Já tá bem protegida pra eu poder andar aqui nela. Guarda esse resto de loot aqui. Bom, o que eu preciso juntar agora é cano. Vou fazer o lança-míssel. Eu tenho dois rockets lá. Eu preciso juntar... Copo de rifle e mola. Acho que é isso. Copo de rifle e mola e cano. O problema é o metal de alta que vai fazer falta agora. Se eu fizer mais uns... Dois mísseis, dá pra raidar aquele cara ali de cima, perto da nossa base, hein. A base do ladinho da nossa colada. Hum, nossa, míssel pronto aqui, ó. GG. Nem preciso mais fazer. Top. Eu acho que dá pra fazer mais míssel já, mano. Já de sufou que a gente derreteu ali. Ou tá derretendo ainda, né. Que eu não lembro. E... A gente já tem dois pronto. São 20 explosivos. E 300 pólvora, mano. Uh, notebook, mano. Aqui. Vamos pra casa. De home. Hehe. Uh, certinho. A gente faz mais dois mísseis. Top. Top. Hum, vamos lá. Temos quatro mísseis. Vai, caceta. Oito balas explosivas. Três pedi-véis e seis latinhas. Eu acho que dá, hein. Eu acho que dá. Vamos levar uma jack, caso a gente precisar. Pra gente quebrar algum baúzinho, alguma portinha. Vambora. Ah, deixa eu levar uma 12, mano. Vou levar uma 12. Ah, não vou levar nada, não. Vou só assim, na cara e na coragem. Se der, deu. Se não der, não deu. Boa, 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 boa. Bora pra lembrar onde é que era a base que eu não lembro. Acho que era pra cá. Aqui, ó. A gente tá do lado do monumento, velho. Eu achei que isso daqui vai dar ruim. Aqui mesmo. Já quebra já o chão. E a parede. Tem que ser rápido aqui. Só vai. Só vai. Uh. Tá quebrando tudo já. O armário de filha da mãe ainda ficou aqui. Ui. Deixa eu ver. Vai, quebra, 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 quebra. Ah, meu Deus. Olha, não, mano. Ah, eu peguei ainda. E aí, boa. E aí, boa. Não sei pra que eu fiz isso. Não é, beleza. Vou ver. Boa. Calma. Ainda dá pra entrar aqui, cacete. Oof. Deixa eu ver. Quebra, quebra. E aí, quebra. E aí? E aí? E aí? Beleza Ah, deixa eu fazer o armário, né Ih, mano Deixa eu só pôr uma parede aqui Coloca isso aqui aqui GG Um pouquinho mais tranquilo Só o passo Esse vizinho aqui é da dor de cabeça Com certeza Uh, olha quanto scrap Pra gente comprar mais LR, mano Top Partelo, acabou Ah, que tem muita coisa aqui, velho Uh, sucurzinho Rod, demais Só preciso fechar isso daqui logo Beleza Vou pegar e fazer um baú aqui Aqui E Isso Beleza Porque é interessante pra nós aqui Tudo Praticamente tudo A primeira coisa que eu vou fazer é trancar Porque se o cara tiver home aqui Ele pode vir pra cá Ferrar com o meu rolê Eu vou trancar aqui pra ele não pegar nada, mano Nossa, mano Quanto scrap o cara tinha, velho Não era pouco, não Aí, ó Olha quantas LR dá pra comprar Dá pra comprar quatro Meca, velho Olha isso Fazer mais uma Mais um baú aqui Tanque aqui Também GG Nossa Nossa GG Boa, meus queridos Agora eu coloco uma Portinha minha aqui Tranco tudo E agora só tô inserindo pra nossa base, mano GG É com fome aqui, ó Não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri